Fala galera do canal Agregando Bom, hoje eu estou trazendo uma novidade para o canal Eu estou aqui na Play Store e separei uma lista de aplicativos No qual eu vou estar falando um pouco sobre cada um para vocês Aplicativos que eu julgo ser interessantes Que vocês acham que vão gostar Bom, o primeiro que eu trago é o Google CrowdPrint Esse aplicativo vocês conseguem estar imprimindo arquivos do seu telefone Você consegue estar imprimindo direto na sua impressora Só que para isso você vai ter que estar com o seu computador ligado com o Google Chrome Aí você vai ter que fazer algumas alterações no Google Chrome para habilitar esse aplicativo rodar E aqui nada mais é como se fosse um controle para o Google Chrome Você dá o comando aqui, ele envia o comando para o Google Chrome E o Google Chrome manda esse comando para a sua impressora estar imprimindo o que você pediu para imprimir Ele é um programa bastante tranquilo que ele está utilizando Qualquer dúvida vocês podem estar procurando até mesmo no YouTube Certamente vocês vão estar achando alguma videoaula explicando como usar o Google CrowdPrint Ele está com uma classificação de 4.1 E outra coisa que eu esqueci de falar, vamos supor, se você pode estar Um exemplo aí, pode estar lá no Chile, lá na Turquia, nos Estados Unidos, onde for Que vocês conseguem estar imprimindo o arquivo no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo Desde que o computador com o Google Chrome seja ligado à impressora E é isso aí, beleza? Vamos para o próximo aplicativo aí Vamos falar agora do WhatsWeb Vamos falar do WhatsWeb É, o WhatsWeb nada mais é que ele usa o mesmo O mesmo princípio de quando você usa o WhatsApp pelo computador Utilizando o QR Code Você pode pegar esse aplicativo Você instala esse aplicativo Vai ler o QR Code do Whatsapp no qual você quer monitorar Isso é bastante recomendado aí para quem tem filho aí Que quiser estar monitorando os filhos É bastante interessante Você pega o telefone do seu filho Vai na configuração onde mostra o QR Code do Whatsapp dele E coloca esse aplicativo para copiar Então tudo automaticamente que estiver sendo feito lá pelo seu filho Você consegue ver remotamente Esse aqui não tem muito o que falar dele Porque ele é bastante simplesinho Deixa eu ver aqui, ó Esse QR Code, para quem não sabe Deixa eu abrir uma imagem aqui, ó Isso aqui que é um QR Code, esses quadradinhos Aí escaneia o QR Code E automaticamente vai estar sendo monitorado o telefone No qual você fez a cópia do QR Code lá E vamos para o próximo aplicativo O próximo aplicativo vai ser o Minuto Carreira Vamos lá, Minuto Carreira Minuto Carreira Então a classificação de 4.3 Ele nada mais é que Um auxílio profissional Ele ensina você como Se comportar Sobre ética Como conversar em público Trabalha em equipe Fala sobre liderança São vários profissionais Auxiliando vocês aí Na carreira de vocês Esse aplicativo aqui Bastante interessante É simples também É mais uma questão de Auxiliar você aí Na sua carreira profissional Vamos ao próximo aplicativo Próximo aplicativo Eu já até gravei um vídeo Sobre ele Já gravei um vídeo sobre ele No meu canal também Explicando como é que ele funciona direitinho Mas eu vou estar falando dele aqui Que muitas pessoas Pode ser que não viu O vídeo no canal É o Friendly Ele é o Facebook Só que ele é um Facebook Lite Ele não tem propagandas É muito top Roda macio no telefone Tem uma classificação de 4.5 A partir dele Vocês conseguem baixar vídeo Conseguem baixar foto E você não precisa Do message Instalado como uma extensão O Friendly Já vem com esse message dele É bem bacana esse aplicativo Tem 500 mil downloads Muito bacana Eu só uso o Friendly Eu não uso o Facebook Nem o message Vamos aí O próximo aplicativo É o WhatsApp Que é o WhatsApp e bolhas Nada mais é que você pegar O seu WhatsApp Toda vez que ele receber uma mensagem Essa mensagem vai chegar em forma de bolha Deixa eu abrir aqui Para estar demonstrando Uma imagem do próprio Do próprio anúncio mesmo Aqui Ele aparece em forma de bolha A mensagem Muito, muito bacana Auxilia E dá mais praticidade Em vez de ele aparecer na barra de status Vai aparecer na tela do seu telefone A mensagem Você já clica e já responde Vamos para o próximo aplicativo Bom, o próximo aplicativo Eu nem coloquei na minha lista Que eu fiz aqui Uma colinha aqui Mas eu vou estar falando dele Assim mesmo Aqui Que é o Opera Max Opera Max Opera Max é para Para a galera aí Que tem um Um dados móveis mais defasado Que tem pouco de dados móveis aí O que ele faz? Ele reduz O consumo dos dados Reduz não Você consegue limitar Os aplicativos Que você quer que roda Ou que não roda No Opera Max Você consegue estar limitando Vamos supor que você tem aí Dez aplicativos Você quer que Por exemplo Você não quer que O Facebook Tenha acesso a sua internet Você consegue bloquear ele Você não quer que Sei lá Determinado aplicativo Você não quer que roda Você consegue bloquear E além disso Ele ainda Comprime esse pacote Para estar Otimizando E maximizando O tempo da sua internet E o último O último que eu vou falar aí É um jogo Que eu achei bastante legal Que é o Metal 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 Shooter Shooter Joguinho Com classificação 4.3 É Ele é bem legalzinho mesmo E Como a maioria das pessoas Sabem A maioria dos jogos Tem anúncio E eu achei que O anúncio nele Não é tão forçado Não é toda hora Ele te dá algumas opções De conseguir se livrar Do anúncio Algumas vezes Quando você Por exemplo Você perde Uma vida no jogo Você tem a opção De estar comprando Com as moedas Que você ganha no jogo Ou Se você não tiver As moedas suficientes Aí sim Você assiste o vídeo Não é que nem outros Que qualquer coisinha Você tem que assistir o vídeo Eu achei ele muito Muito interessante mesmo Bom A nossa lista de hoje Termina Termina por aqui Eu não sei Não lembro se no início do vídeo Eu falei que era top 6 Mas Fica sendo top 7 Galera Porque foram 7 7 aplicativos Que eu falei pra vocês Aí hoje Aí eu peço a vocês Que se gostaram Deixa o gostei Comente Se quer que eu continue Esse estilo de vídeo Também E é isso aí Compartilhe nas suas redes sociais Ajuda a gente aí Pra gente estar Continuando O nosso trabalho E Cada like Que vocês deixam Assim É uma forma De ver que Tá dando certo Se vocês Comentem também Se vocês querem Que eu altere alguma coisa E é isso aí E o Vou deixar o link Dos Deixar o link Desses aplicativos Aí na descrição Pra quem quiser baixar Eu não vou pôr QR Code Senão vai ficar muito Muito QR Code Aqui Então vou deixar A lista de links Com o nome dos aplicativos Aí embaixo do vídeo Falou Até uma próxima Fui